A partir de agora, você vai entrar no mundo da Benz Music, no comando DJ Vavá Prepare-se, agora você vai lançar Acesse www.djvaváoficial.com.br Coração, te quero amar Talvez DJ Vavá e DJ encontram os melhores hits do momento Apoteose, onde suas noites acontecem Pensando o sol e sim, deseando tua boca e teu cuero Tu, e somente tu, minha esperança, minha luz Não sabes mais tarde, te quero Tu, e somente tu, minha esperança, minha luz Não sabes mais tarde, te quero Tu, e somente tu, minha esperança, minha luz Não sabes mais tarde, te quero Acesse www.djvaváoficial.com.br A partir de agora, você vai entrar No mundo da Pense Music, no comando DJ Papá Prepare-se, agora você vai entrar Acesse www.ddvavaoficial.com.br Acesse www.dvavaoficial.com.br Acesse www.dvavaoficial.com.br A partir de agora, você vai entrar No mundo da Pense Music, no comando DJ Papá Prepare-se, agora você vai entrar Acesse www.dvavaoficial.com.br DJ Papá e DJ Incom tocando os melhores hits do momento Apoteose, onde suas noites acontecem A partir de agora, você vai entrar No mundo da Pense Music, no comando DJ Papá Prepare-se, agora você vai entrar DJ Papá e DJ Incom tocando os melhores hits do momento Apoteose, onde suas noites acontecem Acesse www.dvavaoficial.com.br Muito bem A partir de agora, você vai entrar No mundo da Pense Music, no comando DJ Papá Prepare-se, agora você vai entrar DJ Papá e DJ Incom tocando os melhores hits do momento Apoteose, onde suas noites acontecem Acesse www.dvavaoficial.com.br DJ Papá e DJ Incom tocando os melhores hits do momento Apoteose, onde suas noites acontecem A partir de agora, você vai entrar No mundo da Pense Music, no comando DJ Papá Prepare-se, agora você vai entrar DJ Babai DJ junto com os melhores hits do momento Apoteose, onde suas noites acontecem Mami com tu sabrosura, venga-me ternura Assim como te move, venga-me loucura www.djbabaoficial.com.br Mami com tu sabrosura, venga-me ternura Assim como te move, venga-me loucura DJ Babai DJ Lincoln tocando os melhores hits do momento Apoteose, onde suas noites acontecem Apoteose, onde suas noites acontecem Mami com tu sabrosura, venga-me ternura Assim como te move, venga-me ternura Assim como te move, venga-me loucura Mami com tu sabrosura, venga-me ternura Assim como te move, venga-me loucura Mami com tu sabrosura, venga-me ternura Assim como te move, venga-me loucura Mami com tu sabrosura, venga-me loucura Mami com tu sabrosura, venga-me loucura Mami com tu sabrosura, venga-me loucura www.djbabaoficial.com.br Mami com tu sabrosura, venga-me ternura Mami com tu sabrosura, venga-me loucura Mami com tu sabrosura, venga-me loucura DJ Babai DJ Lincoln tocando os melhores hits do momento Apoteose, onde suas noites acontecem Música Acesse www.djbabaoficial.com.br Mami com tu sabrosura, venga-me ternura Assim como te move, venga-me loucura Estrela de entrada, venga-me ternura Venga-me ternura, venga-me loucura Venga-me loucura, venga-me loucura Venga-me loucura, venga-me loucura Venga-me loucura I'm working out! Música DJ Babai, DJ Lincoln tocando os melhores hits do momento Apoteose, onde suas noites acontecem Acesse www.djbavaoficial.com.br The DJ got the beat, brings out my body heat I rock my body hard, I sweat The DJ got the beat, brings out my body heat I rock my body hard, I sweat I'm not your fiber dancer, I'm just a dancer off the floor I rock my body hard, I sweat I'm not your fiber dancer, I'm just a dancer off the floor I rock my body hard, I sweat I rock, I sweat, I dance 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 Acesse www.djvavaoficial.com.br Acesse www.djvavaoficial.com.br Acesse www.djvavaoficial.com.br Acesse www.djvavaoficial.com.br A partir de agora, você vai entrar no mundo da dance music No comando, DJ Vavao Prepare-se, agora você vai lançar DJ Vavao e DJ Lincoln tocando os melhores hits do momento Apoteose Onde subas noites acontecem Baby, work it Acesse www.djvavaoficial.com.br DJ Vavao e DJ Lincoln tocando os melhores hits do momento Apoteose Onde suas noites acontecem You gotta get it soft and wet so we can kick it You gotta lick it Before we kick it You gotta get it soft and wet so we can kick it Baby, work it Acesse www.djvavaoficial.com.br Acesse www.djvavaoficial.com.br Acesse www.djvavaoficial.com.br DJ Vavaoficial.com.br DJ Vavao e DJ Lincoln tocando os melhores hits do momento Apoteose Onde suas noites acontecem Acesse www.djvavaoficial.com.br Acesse www.djvavaoficial.com.br Acesse www.djvavaoficial.com.br No comando DJ Vavá Prepare-se, agora você vai lançar My name is Melissa and I am 16 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 DJ Vavá e DJ Vem encontram os melhores vídeos do momento Apoteose, onde suas noites acontecem My name is Melissa and I am 16 Just a little girl, everything you want, I can do more and more My name is Melissa Acesse www.dvaváoficial.com.br My name is Melissa DJ Vavá e DJ Lincoln tocando os melhores hits do momento Apoteose, onde suas noites acontecem My name is Melissa and I am 16 I like to touch your body I like to make your skin Don't worry about it A little girl, everything you want, I can do more and more My name is Melissa and I am 16 My name is Melissa and I am 16 My name is Melissa and I am 16 Acesse www.dvaváoficial.com.br My name is Melissa and I am 16 DJ Vavá e DJ Lincoln tocando os melhores hits do momento Apoteose, onde suas noites acontecem Apoteose, onde suas noites acontecem My name is Melissa Acesse www.dvaváoficial.com.br Aкой de agora Quando você vai entrar Quando você vai me Quando você está me Quando você vai me Acorde, você vai dançar Acorde-se I am the sexy girl I like when you fuck me well You are, come back for me So tell me why don't can't you see My body, my pussy My ass and my mouth All leads waiting for your fuck For your fuck When you are touching me When you are fucking me Apoteose Onde suas noites acontecem When you are touching me When you are fucking me When you are licking me I feel good and I'll explode I am the sexy girl www.djvavauficial.com.br You are, come back for me So tell me why don't can't you see My body My pussy Fuck Fuck Djvavauficial.com.br Onde suas noites acontecem A partir de agora Você vai entrar No mundo da vivência No contorno E de copa Onde suas noites acontecem Onde suas noites acontecem Onde suas noites acontecem E agora, você vai entrar, no mundo da dance music, no comando, DJ Vavá. Prepare-se, agora, você vai lançar. DJ Vavá e DJ Lincoln, colocando os melhores hits do momento. Apoteose, onde suas noites acontecem. Acesse www.djvaváoficial.com.br Mexe seu corpo, não pare de dançar. E aí, homem, mexe seu corpo, não pare de dançar. E aí, homem, mexe seu corpo, não pare de dançar. DJ Vavá e DJ Lincoln, colocando os melhores hits do momento. Apoteose, onde suas noites acontecem. Mexe assim, para... A partir de agora, você vai entrar. Mexe seu corpo, mexe seu corpo. Mexe seu corpo, mexe seu corpo. Acesse www.djvavaoficial.com.br 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 Prepare-se Agora você vai começar Acesse www.djvavaoficial.com.br 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 Prepare-se Agora você vai começar Acesse www.djvavaoficial.com.br DJ Vavai, DJ Lincoln tocando os melhores hits do momento Apoteose, onde suas noites acontecem DJ Vavai DJ Vavai, DJ Lincoln tocando os melhores hits do momento Apoteose, onde suas noites acontecem A forma que está agora Você vai entrar no mundo da defensa No comando e vem o papai Vem cá em si, agora você vai entrar It's just a bomba club try DJ Vavai, DJ Lincoln tocando os melhores hits do momento Apoteose, onde suas noites acontecem Acesse www.djvavauficial.com.br A partir de agora, você vai entrar No mundo da defensa No comando e vem o papai Prepare-se, agora você vai entrar Pull up your sack, ain't just a fact I am a wacky beauty Not your sexy like a heart attack It's just a bomba, bomba try Pull up your sack, ain't just a fact I am a wacky beauty Not your sexy like a heart attack It's just a bomba club try DJ Vavai, DJ Lincoln tocando os melhores hits do momento Apoteose, onde suas noites acontecem It's just a bomba club try Acesse www.djvavauficial.com.br 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 Acesse www.djvavauficial.com.br